Vamos proteger o seu corpo, a sua mente e a sua alma? Já deixe nos comentários, eu estou protegido. Feche seus olhos nesse instante. Com dois colocaram, com quatro eu tiro. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Com dois colocaram, com quatro eu tiro. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Com dois colocaram, com quatro eu tiro. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Corpo protegido, corpo sã. Mente protegida, mente sã. Consciência protegida, consciência sã. Alma protegida, alma sã. Que você se sinta abençoado, que você se sinta protegido. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Que a proteção divina esteja a te guiar, hoje e sempre. Esteja em paz, esteja protegido. Esteja abençoado e iluminado. Gratidão, paz e luz. Se você gostou desse beijamento, deixe seu amém nos comentários. E compartilhe com mais e mais pessoas.